No Salmo 15 encontramos uma lista de qualidades que, segundo o salmista, devem fazer parte da vida das pessoas que estão se preparando para habitar no tabernáculo do Senhor. Porém me chama a atenção a primeira qualidade apresentada, a integridade. Esta é o pilar que sustenta as demais. Nos primeiros versos lemos Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade? De acordo com o dicionário Aurélio, integridade vem do latim integritate e representa a qualidade do íntegro, aquilo que é inteiro. Na vida prática, íntegro é aquele que vive de forma coerente entre o discurso e a prática, cuja vida não separa as palavras de suas ações. É alguém que não abre mão dos seus princípios apenas pela fugaz popularidade. Seu comportamento é uma extensão de suas crenças. Sabe, um dos grandes males que afeta a integridade moral dos seres humanos é o preço pago muitas vezes para se obter a aceitação social. Por não queremos ser classificados como diferentes ou estranhos, nos tornamos apenas mais um na massa de manipulados. Ser íntegro é não abrir mão do que se acredita. Mesmo quando não for popular crê, mesmo quando não for fácil crê e mesmo quando não for recompensador crê. Certa vez um homem contou que foi convidado para participar de um esquema de corrupção que ia contra os seus princípios. Um dos argumentos apresentados por seu companheiro é que ninguém saberia do roubo. Porém, ao refletir sobre o convite, ele respondeu Embora ninguém que foi roubado saiba do que aconteceu, eu saberei. E pior que olhar nos olhos de quem eu roubei é ter que me encarar no espelho e me sentir um ladrão. Por isso não posso trair a mim mesmo. Essa é uma postura íntegra. A busca pela coerência interna entre a crença e ações. Eu gosto das palavras do escritor C.S. Lewis que diz Integridade é estar fazendo a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando.